Eu já estou suadinha mesmo, eu cheguei na academia agora há pouco, olha só, os meus shortinhos, olha só, logo logo vai estourar aqui na minha perna, porque ela está muito grossa, é que eu adoro fazer perna, e eu já falei para vocês que eu adquiro muito fácil massa muscular, então minhas pernas ficam muito grossas, eu sei, eu vou mudar meu exercício, ok? Mas eu adoro minhas pernas, meu amor, então eu também gosto das minhas pernas do jeito que ela é, então eu tenho que pensar, ok? Agora, que logo logo, algum shortinho desse vai estourar aqui no meu corpinho, vai, 38 esse shortinho, eu adoro ele, como eu adoro, aliás, eu gosto, porque eu adoro mesmo Deus, é que a gente tem mania de falar que adora, mas adorar só Deus, mas eu gosto muito desse shortinho, como eu gosto dos produtos da Alfood, www.alfood.com.br, essa é a marca, entre no site e adquira todos os produtos, meu amor, é qualidade, e se é qualidade, aqui na Serinha Teia, vamos fazer essa música? E a terceira, tu rebola e a terceira, tu rebola e a terceira, rebola, 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 Na primeira audição você senta, 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 senta Na segunda opção, tu quica, 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 quica E a terceira, tu rebola, e a terceira, tu rebola E a terceira, rebola, 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 rebola Na primeira audição você senta, 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 senta Na segunda opção, tu quica, 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 quica E a terceira, tu rebola, e a terceira, tu rebola E a terceira, rebola, 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 rebola Senta, senta, crie e rebola Trez opções, hein Senta, senta, crie e rebola Jogue as duas mãos pra cima e desce Vai até o chão É dançado, alcanç purple Quem tem mais três opções Jogue as duas mãos pra cima e desce Vai até o chão Pé, dançada, avança o rumo, pé, dançada, avança o rumo E tem mais três opções Na primeira opção você senta, 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 senta Na segunda opção fica aqui, tranquila, tranquila, fica E a terceira tu rebola, e a terceira tu rebola E a terceira rebola, 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 rebola Na primeira opção você senta